Se o bebê repousasse na palma da minha mão Sopraria com o sentimento e deixaria seguir sendo Amorou meu coração, meu coração Há calma de um mar que guarda trama e os segredos De versos naufragados e sem tempo Rimas de tantos e belas, vida que vem e vai Solidão que fica e entra, me arremessando os portugais Rimas de tantos e belas, vida que vem e vai A raça que não fica e entra, me arremessando os portugais Se o bebê repousasse na palma da minha mão Sopraria com o sentimento e deixaria seguir sendo Amorou meu coração, meu coração Há calma de um mar que guarda trama e os segredos De versos naufragados e sem tempo Rimas de tantos e belas, vida que vem e vai A solidão que fica e entra, me arremessando os portugais Rimas de tantos e belas, vida que vem e vai A solidão que fica e entra, me arremessando os portugais Rimas de tantos e belas, vida que vem e vai Rimas de tantos e belas, vida que vem e vai Rimas de tantos e belas, vida que vem e vai Rimas de tantos e belas, vida que vem e vai E que vai A solidão que fica e entra Me arremessando contra o gás E batimentos e pelas Vida que vem e que vai A solidão que fica e entra